festas e eventos tv é um oferecimento de noiva fashion 2014 em agosto participe 30284548 92712780 uma loja que promete oferecer materiais para decorar sua casa com sofisticação sem perder sua identidade vale a pena você conferir essa nova loja aqui da nossa cidade vestir sua casa com muito requinte ficará mais fácil com produtos exclusivos e de alto nível a casa parós que inaugurou com um portfólio de mais de 6 mil itens um espaço para você deixar o seu lar com o seu estilo a casa parós que está repleta de situações para você montar sua mesa para você postar sua mesa então a casa parós que vem desde a linha dos cristais desde a linha da prataria e se estende aí para os tecidos onde tem a nobreza do linha nobreza da organza de seda Música São grifes de cama, mesa e banho aromas para ambientes e até uma linha exclusiva de metais para banheiro e cozinha da Punto que traz o conceito de elegância das indústrias italianas e alemãs e a casa parós que é uma das três lojas no Brasil que trabalha com esse conceito e inovador Os produtos são todos em aço inox de alta tecnologia e de design totalmente arrojado Música A loja também é representante e exclusiva no estado da Trousseau que é conhecida pela alta qualidade de seus produtos como enxovais, lençóis de toque incomparável e cobertores de puro cachimiro. Tem ainda a linha Trousseau Petit que atende as crianças de zero a quatro anos com looks encantadores, pijaminhas e até roupas para berços e minicamas. Os pequeninos vão arrasar! Escolhemos um ótimo parceiro, como vocês estão vendo aqui na loja, a loja está linda, é uma das lojas mais bonitas que eu tenho visitado no Brasil, então acho que a gente acertou em cheio na escolha do parceiro. Música Um espaço com tudo o que você precisa e claro, com peças de muito bom gosto. Venham conhecer a Casa Paroskia, além de você se sentir super bem aqui, ainda vai levar para casa coisas maravilhosas. Música 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 Música